Tento muito isso, que o meu lado pessoal sempre fale mais alto do que quem eu sou como profissional. Adorei minha apresentação, eu adoro quando a apresentação fala mais de coisas pessoais do que profissionais. Porque eu acredito que nós somos, talvez, em sua grande maioria, pessoa, muito mais do que profissionais, do que currículo, do que competências e fraquezas. Então, eu acho muito legal o que define uma pessoa, embora exista sim um currículo, algo profissional a se falar, que é importante, óbvio. Mas eu acho legal e prezo muito por isso e tento muito isso, que o meu lado pessoal sempre fale mais alto do que quem eu sou como profissional. Então, você que esteve numa palestra e ouvir que, mesmo frases e conteúdo da palestra tendo lhe marcado, que isso é a intenção de quem sobe num palco para fazer uma palestra, mas saber que aspectos pessoais, como atenção, como, sei lá, não sei, são coisas que para mim é meio básico, mas eu estou tentando puxar aqui adjetivos para isso. Mas como isso também marca. Então, adorei a tua apresentação. Foi muito melhor do que ler um currículo. Então, muito obrigado pelo convite e vamos lá, começar. Obrigado. Obrigado.